Essa é a minha pele natural hoje em dia, e como muitos de vocês me perguntaram Então hoje eu vou ensinar como é a minha rotina de skincare Bom, primeiramente, de manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto com esse sabonete em gel Da Natura Faces Bom, nada aqui é patrocinado, mas bem que poderia, né gente? Eu normalmente também uso o Cleezinho Oil, que seria tipo um óleozinho pra remover impurezas ou até maquiagem Mas acabou o meu, então eu não vou mostrar Aí dependendo do que eu quero fazer no dia, ou eu uso este hidratante aqui, que é da Natura Ou eu uso este hidratante diário da Vult, que ele é mais aguado, ele tem uma base em água Então eu acho que ele absorve melhor na pele Lembrando que eu faço eles com a pele um pouco úmida, depois de lavar o rosto Ema! Aí agora, há uma semana mais ou menos, eu comecei a usar esse creme revitalizador de óleos da Vult E eu tô vendo se ele vai fazer efeito, é pra tirar manchas e tal aqui dos olhos Pra tirar a marca da olheira, né? E bolsinhas e tal E vamos ver se vai funcionar Eba! Isso é transfobia E eu uso esse protetor solar da Salve Ele é muito bom pra minha pele E ele deixa a minha pele, parece Não sei, muito bonita, sabe? Ele deixa a minha pele firme e tal Muito bom Eu recomendo ele, só que ele é um pouquinho carinho Mas ele vale a pena E pra tratamento de algumas espinhas Que agora por causa da testosterona eu tô tendo algum problema às vezes com as espinhas Eu uso isso aqui Que é peróxido de benzoíla Não vai dar pra ver nada Mas eu mando manipular na farmácia Que a minha dermatologista falou que era bom pra essa espinha Então eu faço isso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E pros lábios eu só passo hidratante labial normal O meu é da Lip Ice E é isso Espero que vocês tenham gostado da minha rotina de skincare aí